Fala gente bonito, tudo bom com você? Espero que sim! Neste vídeo eu vou te ensinar como assistir vídeos no YouTube sem usar a internet. Ou demora pra caramba pra fazer esses vídeos. Deixa um joinha aí, vai! Posso apostar com você que se eu fizesse uma pesquisa de todos os meus alunos e perguntasse pra eles qual a maior dificuldade de aprender inglês, não seria falta de método bom, porque método bom, tem um aqui em cima pra você de graça, seria falta de tempo. Essa é a maior coisa. E é por isso que eu tô pensando nesse vídeo já faz tempo de colocar pra vocês de como fazer o download dos vídeos sem usar a internet. Por quê? Pra você utilizar o seu dead time. O que é o dead time? O dead time é o tempo morto. O tempo que você passa dirigindo, passa viajando, passa lavando a louça. Se você é um bom marido, né? Se você passa limpando a casa, ajudando a sua esposa, fazendo isso, fazendo aquilo ali. Isso aí é dead time. Mas ele é dead time porque você não pode fazer outra coisa física ao mesmo tempo. Mas a sua mente pode estar trabalhando. Antes de fazer esse vídeo eu tava olhando a história sobre pessoas que usaram bem, ou usam bem o seu dead time. E eu achei a história de um rapaz que ele aprendeu italiano básico antes de ir pra Itália e tá aprendendo mandarim no caminho de ida e volta pro trabalho. E esse caminho de ida e volta pro trabalho a gente chama de commute no inglês. Eu vou colocar aqui embaixo pra você. Commute. Fala aí comigo. Commute. Commute. É uma palavra bem usada, né? Se você falar assim, por exemplo, Então a minha ida e volta pro trabalho dura duas horas, né? Então nesse tempo você pode aprender muita coisa. E esse rapaz, de novo, aprendeu italiano básico e tá aprendendo mandarim só usando o dead time dele. Imagine o que você pode fazer com o seu dead time. O quanto você pode aprender com o seu dead time. Eu mesmo tenho vários interesses, certo? Como ser um youtuber melhor, como usar o Facebook, o Google pra chamar as pessoas, pra divulgar esse curso gratuito pra outras pessoas. Então, pra mim, isso tem sido uma mão na roda. Porque o que eu faço do download aqui, quando eu tô dirigindo, eu vou escutando os vídeos, vou aprendendo e aprendendo e aprendendo e aprendendo. Às vezes eu preciso buscar alguém lá em Denver. Uma hora e vinte pra ir, uma hora e vinte pra voltar. Só escutando e aprendendo, tá? Eu vou mostrar aqui pra você, vou abrir aqui a minha tela do telefone e vou mostrar pra você como fazer passo a passo isso aqui e eu vou te contar um segredo no final dessa aula, tá bom? Então tá aqui os meus apps, né? O Idioma, se você não conhece ainda, é um aplicativo muito top, muito top mesmo. O Anki também a gente usa e lógico, tem que jogar uma canastrinha, né? Mas anyways, tá aqui o YouTube, eu vou abrir o YouTube e você vai ver, tem vários vídeos aqui, certo? E vamos ver aqui, eu vou achar um vídeo aqui do meu canal, certo? Aprenda inglês sozinho, vai aparecer aqui o meu canal. Por exemplo, tem esse vídeo aqui que eu acabei de colocar, das 300 frases. E esse é um dos vídeos que me deu a ideia de fazer isso aqui, certo? O que você vai fazer? É bem fácil, gente. Você vai vir aqui nesses três pontinhos aqui do lado. Clicou, você vai colocar aqui, ó, fazer o download. Mas antes de você fazer o download, tem uma coisa muito importante que você tem que fazer. Voltar, você vem aqui no seu canal, vai vir nas configurações e você vai escolher o tamanho do vídeo, porque às vezes você não tem muito espaço no seu telefone, né? Todo mundo fala de espaço no telefone. Então aqui, ó, por exemplo, eu já tenho, ó, tô usando, já tenho 5.2, 23 GB de uso aqui, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na qualidade e vou escolher a qualidade que você quer. Ou você vai escolher a qualidade que você quer. Eu tava aqui na média, eu passei pra baixo, porque acabei vendo que eu escuto mais do que eu fico olhando, certo? E qualquer qualidade aqui no telefone já vai aparecer boa, tá? No caso aqui, eu vou deixar na baixa. Então eu vou voltar aqui, vou voltar aqui, aprenda inglês sozinho. Vi aqui o vídeo de 300 frases, certo? Vamos ver. Ele começa a tocar mais pra frente. Aí você tá ouvindo. E aí o que eu vou fazer? Olha aqui, aqui já apareceu o download. Então você pode vir aqui, você pode fazer o download aqui, certo? Ou você tá assistindo e falou assim, putz, não tenho tempo pra agora, mas depois eu quero assistir, então eu vou colocar aqui. Fazer o download. Você fez o download. Começou a fazer o download, certo? Vai demorar um pouquinho, porque esse vídeo é grande pra caramba. Eu gosto de fazer vídeos grandes pra vocês, porque quanto maior, mais conteúdo. Vou baixar aqui. E daí você vai vir aqui na sua biblioteca. Vai vir nos vídeos salvos. E daí tá lá, tá fazendo o download. Já fez 25%, certo? Então tá aqui todos os downloads que eu já fiz até agora, coisas que eu vou escutar. Mas a hora que acabar de fazer o download, eu vou poder vir aqui e clicar e aonde tiver. Inclusive vou testar isso aqui pra você. Enquanto eu espero o download fazer, eu quero te mostrar uma coisa. Eu recomendo todos os meus alunos mudarem o telefone do português pro inglês. O meu tava em inglês antes, eu mudei aqui só pra mostrar isso aqui pra vocês. Você vem aqui no geral, você vem no idioma e região, e daí você vai vir aqui, ó. English. Certo? Não tá deixando eu trocar. Não, tá aqui. English e US. Ok? Mudar pra inglês aí os Estados Unidos. Ele vai demorar um pouquinho. Vai mudar a linguagem toda. E por que isso? Porque você se força a aprender o inglês. Se você tem alguma coisa que você não entende, você pode voltar e pode aprender dessa maneira, certo? Uma coisa legal é que se você já tá acostumado com o seu telefone em português, você só vai começar a ver as palavrinhas novas ali, e você vai ver, olha, isso aqui significa isso, isso aqui significa aquilo. E você vai aprendendo. No começo é difícil, mas tenha força. Você é forte, lembra? Você é forte. Então continue com o seu telefone em inglês, e aí você vai ver que daqui a um pouquinho de tempo você vai dominar todas as coisas ali no seu telefone, e você vai falar assim, obrigado, Titiden. Tá? Então eu vou voltar aqui no meu YouTube, vou aqui na livraria, o meu vídeo tá quase sendo feito um download, e o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui a internet pra você ver como isso aqui mesmo funciona, tá? Aqui, ó, tirei o Wi-Fi, e tirei o... Vou tirar aqui o celular também, tá? Então tirei o Wi-Fi, tirei o celular, voltei pro YouTube, será que vai tocar? Ops! Já tocou, né? Nem vim no lugar certo e já tocou. Mas tá aqui, ó, tá feito. Aí tá tocando. Tá vendo que a qualidade não é a melhor? Tá aí. That smells bad. E daí o que você pode fazer? Deixa eu já aproveitar e falar pra você como é que você usa esse vídeo aqui. Você tá vendo? Não tem o inglês. Não tem o português, só tem o inglês. Então, você vai escutar o inglês, se você não entender, dá pra olhar, dá uma olhadinha ali rapidinho, ó. Ah, isso não é justo. That's not fair. Isso não é justo. Aí continua escutando, você vai entender, vai entender, vai entender. Não entender uma frase, continua escutando. E escuta esse vídeo várias vezes até você entender todas as frases. E daí vai pro próximo vídeo, que vão ter mais vídeos assim. Esse aqui é de 300, vai ter o de 400, vai ter o de 500. Ah, e essa é uma maneira muito boa de ir aprendendo as frases novas e relembrando dessas frases pra não esquecer. E de novo, você pode fazer tudo isso no seu dead time, no seu tempo humor. Beleza? E aí, gostou dessa ideia de assistir os vídeos no YouTube sem internet? Espero que sim. Oh, tava quase esquecendo. O segredo. O segredo é o seguinte. Eu tenho um vídeo do Aprenda Inglês Dormindo. Se você não assistiu ainda, eu vou colocar aqui em cima. Fala, gente bonita. Como é que vocês estão? Psicólogos da Switzerland, da Suíça, comprovaram que existe um aumento na retenção de palavras no seu cérebro quando você escuta essas palavras dormindo. Então, o que eu fiz? Eu pus o meu pijaminha e fiz um vídeo pra vocês de oito horas, porque eles recomendam você dormir de sete a oito horas, certo? E coloquei de um lado uma musiquinha bem calminha pra ajudar você a dormir e cair no sono. E do outro lado, eu coloquei muitas frases em inglês. Os comentários nesse vídeo são baratos. Tem gente que diz que não aprendeu porque ficou rindo com os comentários a noite inteira. Mas, anyways, vários alunos reclamaram, falaram assim, professor, mas não dá porque você tem que deixar a tela do celular ligada a noite inteira, isso gasta bateria, tenho medo de explodir isso e aquilo. Segredo. Com esse download, quando você faz o download pro seu computador, você aqui, ó, você aperta a teclinha do lado do seu iPhone, do seu telefone, ele apaga a tela e guess what? Você continua ouvindo o vídeo. Então, de novo, você tá dirigindo, você desliga a tela, né, pra você não sofrer acidente, desliga a tela, continua ouvindo, parece um podcast, né, um audiobook, tá? Então, você pode desligar ali a tela, ficar ouvindo e aprendendo. Você gostou dessa ideia? Compartilha com um amigo, por favor. E pra acabar, se você ainda não me conhece, eu sou o Teacher Dan, eu faço um mestrado, tô quase acabando um mestrado aqui na Universidade do Colorado, no ensino da língua inglesa e nesse canal eu trago pra você as dicas mais preciosas, as melhores maneiras de aprender a língua inglesa, sem estreia de gramática, o negócio é inovador mesmo, são coisas novas, são coisas que eu tô aprendendo no mestrado e trazendo pra você, pra você aprender inglês da melhor maneira possível. Espero que você tenha aprendido e gostado do vídeo e fica pra todos vocês, aquele abraço!